Vajota, Roberto Lira, com as informações da sessão de hoje da Câmara Municipal de Vajota. Muito bem, Luiz Souza, vamos direto trazer as palavras do engenheiro civil Francisco, mais conhecido como Chiquinho, da empresa responsável pelas obras da construção do sistema de esgotamento sanitário do município de Vajota, ele que compareceu hoje à Câmara Municipal, sessão da Câmara Municipal de Vajota. Vamos ouvir. Então assim, estamos executando sem poder receber, só para você ficar ciente em relação à questão do calçamento. Mas assim, nós recebemos o ofício, já deslocamos duas equipes, a equipe do Paulo, a equipe do, tem um rapaz lá da pedreira, e a gente está procurando resolver o máximo possível, porque a empresa tem um histórico aqui em Vajota e a gente quer manter esse compromisso com o pessoal de Vajota. Pois é, eu até entendo a sua explicação, mas assim, tu já imaginou, joga um asfalto na rua daquela de novo e fica daquele rede lá tudo fundo. Eu estou entendendo o que você está dizendo, mas o procedimento que está sendo feito não está sendo feito nem com areia nem com pisar, estão fazendo com o mesmo material que é tirado. Mas o material tem esse porte? No Caíra é, no Caíra é, foi feito necessário, né? O ruim é a pureirinha que tem, entendeu? No Caíra você andou muito mais, você acompanhou, lá é bem feito, lá é feito com areia, ele bota... Não, aqui também é bem feito, Arsteu, não... Não, não estou, não estou, assim, eu estou relatando a situação que as ruas ficaram, entendeu? Porque eu acho que depois da obra, não era para ter ficado daquele jeito ali, fez a obra, limpe, limpe e passa o calçamento. É isso aí que a gente está querendo, esse aqui, a sogra dele mora lá na rua. A situação é que a filha dele não pode mais nem ir lá. A gente já está sensível a essa solicitação, só que já estamos fazendo, entendeu? Assim, a gente está trabalhando com responsabilidade, entendeu? Tanto a empresa tem que ter a responsabilidade dela, como nós temos que ter aqui na Câmara, representando o povo. É porque assim, pessoal, a obra de saneamento é uma obra chata de ser feita, entendeu? Porque enrita o cara que sai na garagem, enrita o cara que vai passando na rua. E para nós, assim, existe uma dificuldade grande, porque quando eu faço o calçamento, que eu faço ele abaloado, né, que ele é mais alto do que o calçamento existente, o cara passa de carro e reclama, entendeu? Quando eu faço ele rente, com o tempo, rente com o pavimento que era, com o tempo ele vai afundar. Aí também o pessoal reclama. Então, assim, é uma obra difícil de ser feita. Esse problema só vai ser resolvido quando passar o asfalto, entendeu? E aí a nossa preocupação é deixar no ponto para no que aconteça mais o terreno de CDI, entendeu? Pois pronto, assim, as suas explicações, eu tomarei o que você agora acompanhe. Não, eu venho acompanhando desde tempo. Deixei ele numa basinha, quando ele afundar, ele chegar mais ou menos pelo menos no rumo, né? É, isso mesmo. Até quando for botar o asfalto, fica difícil, porque se ele ficar do jeito que está, não tem que mudar o asfalto que chega. É, com certeza. E depois, se alguns colegas for pedir, muito obrigado pelas explicações. Vereador Gonçalinho. Bom dia, Chiquinho. Bom dia. Eu não lhe conhecia, né? Estou conhecendo aqui agora, né? É assim, no meu ponto de vista, eu acho que você tinha que dar, assim, uma explicação bem mais clara, né? Com números, durante todo esse tempo, porque essa obra está aí se arrastando há três anos, né? Que vem se arrastando. É, isso mesmo. Então, tem causado um transtorno para o povo, né? Porque, assim, todos nós sabemos de que o presidente já trabalhou muito em obra e sabe. Eu acho que fez uma rua, concluiu o saneamento de uma rua, tampou todos os buracos, deixou tudo para que não venha causar transtorno nas pessoas. Da maneira que vem hoje, essa rua aqui, que é a rua do Detran ali, é você para passar de cá, essas outras ruas, travessal aqui também, se encontra tudo na mesma situação. Então, assim, eu acho que era para existir, você ter vindo, né? Trazer tudo elaborado direitinho para ter uma explicação bem mais clara com quanto já foi recebido do valor da obra, quanto é que falta, enfim. Eu acho que, dessa forma, a gente só perguntando aqui, que isso foi tão debatido aqui nessa casa, né? A respeito de uma explicação com dados todos bem claros, né? Então, assim, eu acho que você não trouxe nada para explicar, para esclarecer por que demorou tanto, a obra vem demorando tanto. Pronto, em relação à questão da demora, quando nós pegamos o projeto, houve uma alteração no projeto, entendeu? Aí, como é que funciona a questão da dinâmica do dia a dia da obra? Qualquer alteração no projeto, você tem que fazer um as-built, né? Que é uma correção do projeto, porque, de início, a lagoa de estabilização, ela ficava aqui no campo, entendeu? Aí, teve toda aquela polêmica de vamos mudar, porque está próximo da cidade, os ventos predominantes vão vir em direção à cidade, vai ter a questão do cheiro, do odô e tudo. Passamos seis meses com a questão da desapropriação, visita do fiscal da FUNASA, porque toda a nossa mudança, alteração de projeto, a gente presta conta. Senta eu, sento o engenheiro da prefeitura, e isso é feito ofício para a FUNASA, para vir à fiscalização, e a FUNASA é muito morosa em relação a essa questão de prazos, entendeu? Aí, só de início, a gente perdeu praticamente em torno de seis a sete meses, só para a questão de mudar a posição da lagoa de estabilização, porque antes era no campo e ela foi estendida mais para frente, entendeu? Tocamos a obra, executamos a lagoa de estabilização. Quando a prefeitura prestou conta da primeira etapa que entrou, passamos mais seis meses aguardando entrar a segunda etapa, que era referente à questão dos ramais e da rede principal aqui da cidade, do centro, entendeu? O projeto contempla aqui em torno de 500 ligações, hoje nós já executamos umas 500 ligações, já estamos em torno de 600 ligações, entendeu? Vamos ter que fazer outro replanilhamento. Tá aí, Roberto Lira, infelizmente o nosso tempo estourou, fica espaço para a sua finalização aí, porque o nosso tempo já mais do que estourou. Muito bem, Luiz, só dizer que o engenheiro se comprometeu de voltar posteriormente à sessão da Câmara para prestar mais esclarecimentos, porque ele não trouxe todos os detalhes como pretendiam, até porque ele confundiu a respeito do horário da sessão da Câmara, que antigamente era noite. Ele disse que não sabia da mudança, achava que ainda seria hoje à noite. e foi logo de manhã, mas ele aproveitou e repassou as primeiras informações. Roberto Lira, ao vivo, Diretiva Jota, para o Jornal Seara. Boa tarde.